Trabalhou muito, viu? Um homem morreu e uma criança foi baleada no ombro. Você tá vendo aí, imagina aí? Lá em Bahia, um homem morreu, uma criança foi baleada no ombro, com disparo de arma de fogo no ombro. Me dá aí, lá de Bahia, vai, vai, vai. Era por volta das 5 horas da tarde, quando a polícia militar recebeu um chamado de uma ocorrência de disparos de arma de fogo na rua Santa Rita, na comunidade do Baralho, na cidade de Bahia. Ao chegar no local, um jovem de 17 anos havia sido socorrido para a UPA da cidade. Logo após, outra ocorrência foi acionada pela polícia militar. Um jovem de 19 anos, identificado como João Ítalo Barbosa da Silva, conhecido como B, foi vítima e morreu no local. Uma criança de 2 anos também foi atingida pelos disparos de arma de fogo, atingida no ombro e socorrida para o hospital de trauma. É um homicídio bem atípico, pelo fato de que toda a primeira ocorrência começou lá na rua Santa Rita, onde três indivíduos, aproximadamente, em um carro preto, tentaram assassinar a pessoa lá. E essa vítima levou um tiro e, certamente, se ela do local não conseguiu sair, e foi socorrida pelo SAMU para o hospital de trauma. E de lá, em continente, eles se dirigiram para esse local aqui. Estava a Uítalo, a vítima, estava aqui com a namorada dele e um irmão da namorada, de 2 anos de idade. E, pelos informes, é que eles já chegaram atirando. A família agora acabou de dizer que ele era dependente de drogas. Então, é uma linha de investigação que não pode ser desprezada com relação à ligação dele com as drogas. Mas nem outra linha de investigação será desprezada, será investigada com toda intensidade. A coincidência do caso é que um carro preto estava nas duas situações. Ó, outra situação que envolve um carro preto, né? Coincidentemente, outro carro preto, alguém viu, chegou, disparou e correu e foi-se embora. Duas ações aí, que deu trabalho a doutor Paulo Josafá. Mais uma vez, uma criança que saiu, foi vítima da violência, fala da violência do trânsito, da violência nossa de cada dia, dessa vez lá em Bahia. Deixa eu voltar com Poliana Sorrentino, 12 horas e 1 minuto. Boa tarde para a Poli. Poli, Poli, o estado de saúde dessa criança, hein, Poli? Baleada no ombro. Oi, Erli. Mais uma vez, muito boa tarde para você, boa tarde para todos. Como você disse, né? Mais uma ocorrência com uma criança como vítima. Desta vez, a gente mostrou agora na reportagem da Duy Borges, duas ocorrências na cidade de Bahia e Santa Rita. Em uma delas, uma criança ficou ferida e gravemente ferida. Por isso que o estado de saúde dela, de acordo com a assessoria de imprensa aqui do Hospital de Emergencia e Traum, Erli, agora é considerado grave. Um protégio teria atingido, perfurado o pulmão dessa criança. Hoje pela manhã, ela teria passado por procedimento cirúrgico e segue internada com estado de saúde considerado grave. Como a gente acompanhou na reportagem, a criança teria sido vítima de bala perdida. O alvo dos criminosos seria um jovem de 19 anos que também foi baleado e acabou morrendo no local do crime. Eu volto com você aí no estúdio, Erli. Obrigado, Pauli. Mais um caso que envolve criança. Mais um caso que envolve criança. Você está vendo aqui uma criança que foi baleada no ombro. Foi baleada no ombro. Isso aqui já é o próximo assunto lá na Praça do Varadouro. Para você que me acompanha agora, 12 horas e 2 minutos. Ô, Júlio, pega a imagem lá de Santa Rita. Olha lá, agora há pouco, uma criança que foi atropelada que escapou pela mão divina. Agora há pouco, lá de Santa Rita. Uma criança que foi atropelada, você vê aqui no programa, que escapou pela mão divina. Ah, escapou por um milagre de Deus, por um anjo da guarda lá. Lá de Santa Rita. Me dá a imagem lá de Santa Rita. E aí A CIDADE NO BRASIL